Atenção, a Carol chegou no litoral norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao litoral norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em dois endereços. Entra, manda aí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, Loja 3. Tendência entrevista, estamos de volta à casa, né? Passamos a temporada na beira do mar e hoje estamos voltando aqui para o nosso estúdio no Hotel Kimara. A gente passou aí bons meses lá na brisa, a beira do mar e em Bé e agora estamos de volta aqui em Tramandaí. Do meu lado está a Keila. A Keila, ela é a pessoa responsável por Capão da Canoa, Osório, Tramandaí, Pinhal e Torres. Responsável pelo quê? Pelo SESC, é claro. Seja bem-vinda, está a camacuense que hoje está de aniversário. Camacuense dissidente, né? Pois é, natural de Camacuã, então. Olá a todos. Então, desde setembro estou respondendo pelas escolas do SENAC aqui no litoral. Gostando bastante dessa brisa do mar, que a gente tem boa aqui, né? O ventinho. E estamos com desafios grandes ali na escola para movimentar cada vez mais o turismo aqui na região. Coisa boa, Keila. Olha, o SENAC é uma instituição de educação profissional aberta a toda a sociedade e oferece cursos profissionalizantes, que são técnicos, formação, IAD, graduação e aí vai indo. O SENAC tem uma participação importante aí há muito tempo e cada vez mais o SENAC aparece como instituição de educação. Tempos bicudos para educação, corte de verbas, essas coisas todas. E o SENAC, como é que vai? Se reinventando, eu acho que essa é a palavra. Educação profissional é o que a gente trabalha, nossa missão é, então, educar em atividades do comércio, de bens, serviços e turismo. Então, as escolas do SENAC hoje, elas têm cursos na área da beleza, gestão, informática, idiomas, gastronomia principalmente, cursos de garçom. Então, a gente tem muitos cursos específicos até para atender as demandas do litoral. Com essa fase que a gente fala até de cortes de verba, né? Deixar de investir algumas coisas na educação, a gente tem que se reinventar. Mas o SENAC hoje é uma empresa que se sustenta, né? Que busca a sua sustentabilidade e, além disso, a gente tem cursos em todas as áreas, em todos os níveis, né? Então, hoje a gente tem até graduação, cursos técnicos, cursos FIC, de 20 horas a 200 horas. Então, é um leque de possibilidades para qualificar as pessoas para atuar com a educação profissional. Existe custo nesses cursos? O que a pessoa precisa fazer, por exemplo, para ir lá fazer um curso profissionalizante? Em que área você tem? Nossos cursos hoje, eles têm um custo, eles têm um investimento. A gente trabalha com gratuidade, mas é o programa SENAC de gratuidade através do Jovem Aprendiz, que é um programa, que é uma lei governamental, que as empresas acabam nos buscando. Então, contrata o jovem, esse jovem é encaminhado lá para o SENAC, ele faz a parte teórica conosco e a parte prática ele faz na empresa. Nas outras áreas, a gente tem cursos de idiomas, todos os níveis, principalmente inglês e espanhol, em todas as escolas no litoral a gente oferece. Cursos de gestão informática também em todas as escolas do litoral. Entra a mandaí, então, a gente tem a cozinha, o quinto andar aqui na escola, ele é todo específico para gastronomia e para cursos na área de garçom, por exemplo. E aí a gente tem oficinas, né, de bolos e tortas, pizzas, hambúrguer. Aí a gente tem cursos maiores de 300 horas de confeiteiro, que está acontecendo um aqui na escola no entorno da tarde. O curso de cozinheiro, que são cursos mais profissionalizantes mesmo, né. Então, a pessoa hoje que for fazer um curso de cozinheiro no Senac, é para aprender todas as noções de cozinha, até de outros países, né, porque é um curso muito completo. Temos cursos técnicos, né, e a gente está falando de segurança do trabalho, cursos de administração técnico também, e os cursos EAD. Por exemplo, o Guia de Turismo, que é um curso bem importante aqui para a nossa região. Teve corte lá também na verba, porque tem esse fantasma nacional agora, o governo que entra, diz que precisa cortar, que precisa fazer um ajuste, que eles não têm dinheiro para tudo. A educação entrou pesado nesse corte, entrou a saúde e tudo, não é? É uma adequação, o governo tem explicado porque que tem feito, teve corte, algum repasse. O Senac conta com verbas do governo, isso atinge alguma área, assim, mais sensível, que o Senac poderia atender mais a comunidade agora, vai ter que dar uma encolhida? Hoje o sistema S, de toda maneira, não teve nenhum corte, né, não recebemos isso, e não temos ainda o que vai acontecer. Mas hoje a gente faz gratuidade, sim, que é o programa Senac de gratuidade, principalmente aqui no litoral, né, hoje falando de litoral, a gente entende mais de 500 jovens aí, nesse momento. Que é verba federal. Que é verba, né, é aquela arrecadação que vem da folha de pagamento ali das empresas. Então, essa verba é repassada para o sistema S, o sistema devolve esse curso em aprendizagem. Mas teve vários outros cursos já gratuitos, Master Garçom, outros cursos em outra área. Olha, hoje no litoral a gente trabalha com jovens de 14 a 24 anos, onde ele faz essa parte, então, teórica dentro do Senac e a parte prática na empresa. Ou seja, a gente está trabalhando a empregabilidade do jovem no futuro. E muitos até acabam reincindindo o contrato com a empresa e são contratados pela empresa. Porque eles têm todo um desenvolvimento teórico e prático na área da gestão muito importante. A gente sabe hoje, sim, existem vagas no mercado, às vezes a gente não tem profissionais qualificados para atender. E é esse o papel do Senac, qualificar através da educação profissional. Claro, não vou te pedir que tu tenha esses números aqui, mas hoje, por exemplo, pelo menos superficialmente um número de quantas empresas, porque a gente vê isso aqui no Ministério do Trabalho, na fila do cadastro do emprego, que precisam, por exemplo, um programador de sistemas não tem, uma rede de restaurantes que é um cozinheiro não tem, uma companhia de aviação que já abriu expediente até de financiar a universidade privada para dar curso, porque não tem piloto no mercado. Isso chega até o Senac, esses números? Existe muita demanda por profissional que ainda não existe formado no mercado? A gente trabalha muito com soluções corporativas, que é essa demanda das empresas, no qual muitas vezes elas não encontram profissionais qualificados no mercado, e nos pedem para a gente ou indicar aos nossos alunos, confeiteiro, gastronomia, é muito, mas tem um outro ponto, as empresas, algumas já estão percebendo a necessidade de elas capacitarem a equipe. E aí o Senac tem os soluções corporativas, que são cursos personalizados, então o que vai acontecer? Se ontem mesmo a gente estava com uma cliente, ela tem uma confeitaria e ela quer desenvolver a confeitaria dela, capacitar a equipe, fazer um programa mais estratégico de marketing, um posicionamento, então o Senac ele apoia isso também junto com as empresas, porque aí são cursos personalizados, eu não tenho aberto na programação, a gente vai estudar o negócio dela e baseado no negócio dela a gente vai propor algumas ações, assim. Mas vou te dar um exemplo, que no Senac a gente hoje tem vagas abertas para vendedor, às vezes a gente acabou fazendo dois processos seletivos e não encontrou profissionais com técnica de vendas, que é uma área que a gente tem muito forte dentro da instituição. Então, vendedor, garçom, área da gastronomia, às vezes eu era docente, né, e fiz mestrado até para seguir na carreira acadêmica, e a gente escuta muito assim, ah, eu tenho 30 anos de experiência. Tá, são 30 anos onde cada ano eu repeti a mesma coisa ou são 30 anos onde que eu busquei o meu desenvolvimento. Então, a gente trabalha muito nessa questão, que a importância das pessoas também buscarem qualificação teórica. E o Senac ele não trabalha só com a teoria, todos os cursos são teoria e prática acontecendo ao mesmo momento, que é para realmente quando ele chegar lá no mercado, ele saiba fazer o cálculo de uma folha de pagamento, que ele saiba realmente preparar um prato, que ele saiba as técnicas de garçom para conseguir atender bem o restaurante. Então, esse é o nosso desenvolvimento. Tudo isso feito num mercado que retraiu-se tenebrosamente, aquelas filas que a gente vê lá, por exemplo, esses dias em São Paulo, imagina lá perto da prefeitura, no viaduto do Chá, eu já morei em São Paulo, aquela fila vista de longe, aquele monte de gente ali, olha a gente, porque se você conhece São Paulo, lá para uma fila aparecer tem que ser muita gente, porque aquilo é muita gente passando. Dá para se dizer que 45% a 50% daquelas pessoas estão ainda naquela fila por falta de qualificação? Eu não gosto de afirmar, porque a gente ainda está na questão de um julgamento. É, não, mas mais ou menos. É, a questão daquele julgamento. Mas sim, hoje a gente, vamos dizer, para uma vaga que a gente trabalha do Senac, a gente tem mais ou menos em torno de 200 candidatos por vaga para um processo de vendas. E a gente termina o processo seletivo, às vezes, não tendo pessoas com capacitação para estar lá, então, sendo um vendedor. Então, a gente está falando de 100%, né, qualificação para aquela vaga. E tem áreas que são muito mais complexas, então, o que foi que tu trouxe, né, quando a gente fala na parte de TI, né, a gente tem curso de técnico e informático ali na escola. A questão da área de segurança do trabalho também é uma área que, às vezes, tu não encontra profissionais. Então, a gente tem várias áreas que a gente tem essa dificuldade, que nem tu comentaste, que as pessoas não estão qualificadas e preparadas para desenvolver determinadas funções. Uma coisa bem importante é que o Senac a gente trabalha com o conceito de competências, né, então, o aluno não é avaliado por uma nota. A gente trabalha conhecimento, habilidade e atitude. Então, hoje, nossa turma de confeiteiro está tendo aula de empreendedorismo e de gestão, né, em relação de postura ética e várias outras atividades. Porque, realmente, hoje o profissional, ele não passa só a ter o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento, mas ele tem que ter atitudes que vão levar ele a conseguir a sua empregabilidade. E a gente tem indicadores disso, né, então o Senac monitora todos os indicadores de um nível de empregabilidade dos nossos alunos, porque a gente busca que 100% estejam empregados após causar uma capacitação dentro do Senac. Sabe, uma vez eu fui fazer uma entrevista, era quase como uma entrevista coletiva lá em Porto Alegre com o pessoal, o presidente da Fê Comércio. E ele dizia que um bom vendedor do ano passado, ele já é um vendedor, um excelente vendedor ano passado, ele é um bom vendedor esse ano. Ano que vem ele é um vendedor razoável. No outro ano ele já é um vendedor, é, dá para o gasto. No outro ano ele já é um vendedor, pois é, e no outro ano ele foi um vendedor. A gente está falando de vendas, né, porque tudo é venda. Isso serve para cozinheiro, para todas as áreas, né. As pessoas na verdade, ah, mas eu tenho 30 anos de experiência, né, mas o médico vai ao congresso se qualificar, porque os remédios mudaram, tudo mudou, né. Por exemplo, assim, os polos do Senac hoje, em Capão, em Torres, em Osório, em Tramandaí, em Pinhal, todos eles contam com esses mesmos cursos. Tu falaste, gente? A única diferença é que, por exemplo, a gente tem a área da beleza, a gente tem estrutura física da área da beleza, nós temos em Torres e em Tramandaí. Gastronomia, o foco hoje é em Tramandaí. Os outros cursos, a maioria deles tem em todas as escolas. Todas as escolas estão preparadas para atender, principalmente idiomas, gestão, informática. Então, esses cursos a gente tem em todos os polos. Mas a gente sempre comenta que é a possibilidade das pessoas virem até Tramandaí. E a gente está fazendo muita parceria com as prefeituras também, né, por exemplo, em Beca, Pão da Canoa. Ah, não tem uma sala, né, como preparada, como a cozinha de Tramandaí. As pessoas podem vir até Tramandaí para utilizar essa, até pela facilidade de locomoção aqui no litoral. O que tu trouxe lá antes, que é bem importante, assim, essa questão da experiência, né. Hoje a gente fala muito em venda online. Então, ah, eu, cliente. Mas por que eu compro online? Porque eu não tenho uma experiência positiva no presencial. Senão eu não deixaria de ir até o presencial. Porque o ser humano, ele necessita de relações. Então, a compra presencial, se ela fosse uma consultoria, que é o que a gente usa o termo hoje, não é mais nem vendedor. Se fosse um consultor, eu sairia da minha casa e iria até aquele espaço. Me explica esse produto aí. E aí, muitas vezes, o cliente chega com mais conhecimento do vendedor. Então, porque eu vou até um espaço físico, se eu posso não sair de casa, não ter que buscar estacionamento, não ter que entrar numa loja, comprar do meu lar. Como eu vou comprar uma coisa de ti que tu não conhece o que tu está me vendendo. Tu não sabe. Isso é bom? Não, aham, é bom. Mas, aham, não, né. Nós estamos aqui com a Keila do Senac. Está fazendo uma explanação bem legal sobre tudo que o Senac tem de bom para nos oferecer aqui no Litoral Norte. Já voltamos. Hotel Quimar, localizado na Avenida Principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigo bar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva-hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813. Entra, manda aí. Tendência entrevista de volta com a Keila, essa moça que nasceu em Camacuã. Foi-se embora para onde depois? Foi embora. Igrejinha. Igrejinha? Igrejinha. É. Litoral, na parte da serra ali. Trabalhei muitos anos no SENAC ali, que atende o Vale do Paranhana. Que loucura, né? Sabes que eu nasci em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Nasci lá, né? E depois eu também morei em Camacuã. Aliás, Camacuã é o céu. Eu gosto muito. Conhece? Tu conhece Camacuã? Conheço, conheço. A família toda é de lá. Vamos com frequência para lá. Tenho raízes ainda em Camacuã. Nunca foi ao Bailoco. Nunca foi ao Bailoco. Temeridade. Vou... Próxima edição, estarei presente. Compra ingresso para o próximo. Vamos falar sério agora. Mas me avisa que eu quero ver qual é a fantasia. Tem fantasia, viu? Tô com medo, mas vamos lá. Pois é. E é assim, né? Claro, tem fantasia lá no Bailoco. Eu já fui há muitos. Abraço, pessoal de Camacuã. Flávio Medeiros. Saudade. O SENAC tem de tudo, né? Tem polos, tem profissionalização. Hoje, hoje, para mim, chegar o SENAC e dizer, olha, eu quero fazer aqui um... Começar do zero o curso, por exemplo, de chefe de cozinha. Tem? Temos, temos. E um dos produtos que a gente tem aqui no litoral é o teste vocacional. Ou seja, então, um aluno pode ir lá na escola, se ele tiver uma dificuldade de conseguir identificar qual é o perfil, qual é a carreira que ele quer seguir, ele pode agendar um teste com a nossa psicóloga, que ela faça toda uma orientação vocacional. Porque a nossa ideia, realmente, é que o aluno, ele ingresse naquilo que ele tem perfil para executar. Então, ah, tô com dúvidas, não sei. Até no sábado, ali, no último sábado, a gente teve com a Feira de Oportunidades, o encerramento, a gente atendeu mais de 30 jovens, né? Através de oficinas de como fazer um currículo, de qual é o perfil dele que ele tem para o mercado de trabalho. Porque não adianta, também, o jovem ou adulto buscar uma carreira que dê dinheiro. Tem que buscar uma carreira que ele tenha perfil para, porque aí, consequentemente, ele vai ter sucesso. Então, a gente trabalha com todos os níveis básicos de formação, e aí vai trabalhando para níveis mais elevados, assim, né? Mas o curso de cozinheiro, por exemplo, o básico, ele tem 300 horas, depois tem os de aperfeiçoamento, que aí são as oficinas um pouco menores. Como é que a gente descobre que a pessoa precisa fazer um teste vocacional, assim, isso que eu quero ser quando eu crescer? Era assim no meu tempo. Mas faz tempo isso, né? Agora, depois, o que a pessoa agora, essa juventude, os jovens de hoje, é que eu vou saber que o cara... E se o cara não tiver talento para nada? Porque eles têm isso na cabeça, não, mas eu não tenho talento para nada. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu sempre soube o que eu queria fazer, o que foi que mudou. Aquele processo, acho que um preconceito em relação ao jovem de hoje que não sabe o que quer fazer. Normalmente, a gente tem uma paixão, aquilo que a gente realmente gosta. E aí, nada melhor do que o suporte de uma psicóloga e testes que vão te dizer qual é a área que tu consegue ir mais parecida com aquilo, com as tuas características, né? Eu sempre brinco. Eu fiz graduação em administração, tenho pós em marketing, fiz mestrado em design estratégico. Não tem como me colocar numa sala para fazer contabilidade, por exemplo. Descobri que a mulher biônica é de Camacuã. Então, essa dificuldade, assim, que às vezes o jovem tem de fazer essa escolha sozinho. Então, esses dias a gente tinha até uma... Tu conseguiu fazer as tuas assim na solidão? É isso? Eu sempre fui apaixonada pela administração. E eu acabei encontrando um curso, que é da Unisinos, que é um curso de gestão para inovação e liderança com intercâmbio e tal. Então, eu não queria fazer administração, eu queria fazer aquele curso. E aí, eu fiz o vestibular, acabei passando e aí me formei. E aí, dentro da administração, tu vai indo para as tuas áreas. As nossas experiências vão falando muito de nós como profissional. Então, nesse sentido, eu fui construindo uma carreira baseada na educação, que é aquilo que eu gosto, mas ao mesmo tempo com gestão. Então, eu consegui conciliar. Como eu comecei como docente, eu acabei assumindo direção de escola de uma instituição de educação. Então, estou com a paixão que é a educação, e ao mesmo tempo com a gestão que é a minha base como profissional. E aí, essas escolhas, assim, que a ideia é que quando um jovem chega no atendimento e pergunta, ah, o que vocês têm de curso? Não, peraí. Mas o que tu gosta de fazer? A gente que traz a pergunta para o jovem ou para o adulto. O SENAC, a característica dele não é tanto ter jovens até como aluno. Os nossos alunos são de 30, 40 anos que estão querendo mudar de profissão. São jovens ainda só com a idade mais avançada. Exato. Jovem é espírito, não é? É, eu me sinto, por exemplo, com 17. Eu estou fazendo 31 hoje, estou de aniversário. Parece ter 19. Ótimo, obrigada. Gostei. Fiquei feliz agora. Até me emocionei com a idade. Mas, realmente, acho que a experiência, né, com esse desenvolvimento que a gente vai tendo ao longo da trajetória, então, com os 31 anos eu também me sinto jovem, melhor do que quando eu estava com 18, né? E uma coisa que chama a atenção, a pessoa, com 31 anos, lá no passado, a pessoa estava na universidade, trancada, travada, principalmente as mulheres, né? Com 30, olha quanta coisa já fizeste, né? Você achou um amigo meu, e ele era muito bagunceiro na aula, e um dia a diretora falou, um dia que eu fosse diretora, disse, qual é a grande paixão da tua vida, Rogério? E ele olhou bem para ela e disse assim, a Marta, porque ele gostava da filha da diretora, e esqueceu, tomou três dias de suspensão. Ah, era complicado, né? São coisas da vida, né? Faz parte, mas cada um com sua paixão. Nós vamos voltar. Vamos respeitar, vamos respeitar. Muito bom. Sabe o que é isso? É que, assim, aquela ideia cisuda do educador, aquilo, acho que afastava um pouco as pessoas também. Eu te perguntei da cozinha, porque houve um tempo onde o homem resolvia ser costureiro, cozinheiro, terapeuta, professor, estava liquidado na sociedade, né? O que é? Professor? Seu amigo meu foi ser professor de matemática em Cachoeira do Sul, Paulo Brião, ele tinha uma namorada em cada bairro da cidade, e ainda falava o mal da pessoa dele depois das 18. Porque ele era professor. Você é professor, eu, professor. Coisa mais natural do mundo, né? Ou as mulheres assumirem a direção de uma escola. Eu lembro que lá em Cachoeira do Sul, na minha terra natal, uma cidade, assim, avançadíssima, lá em Cachoeira do Sul, uma amiga minha, a Mariângela Elesbão, assumiu a direção da escola que eu estudava. E eu estava sempre no livro do diretor, né? Era um diretor que tinha lá na escola. E ela foi ser diretora. E jovem ainda, ela passou um dobradão lá. A gurizada não levava a sério, porque ela assumiu a direção da escola jovem. Tu está com 31, lá não tinha 30. Foi um terror. E foi um terror de gente na rua, botou os amigos tudo para fora da escola, expulsou os vizinhos, foi todo mundo. E realizou as coisas que devia. Eu te pergunto assim, hoje, o cara quer ser cozinheiro. Quem mais procura o curso de cozinha lá do Senac? Ou quem mais procura, por exemplo, uma especialização de marketing? Ou alguma profissão que era predominantemente ocupada pelas mulheres no passado? A gente tem hoje cursos na área da beleza, ainda design e sobrancelha, manicure, pedicure. Ainda o público feminino, ele é mais forte. Mas já tem homens? Mas já tem homens. Massagista já tem homens, que antigamente também não tinha. O barbeiro tem mulheres, né? O cara ser massagista antigamente aqui do Rio Grande estava acabado. Só que eu... Massagista, não é verdade? É, não, realmente. O curso de decabeleireiro também, então tem homens, né? Tem mulheres. Então, assim, está cada vez ficando mais igualitário, assim. Mas o desafio, com certeza, está aí, né? Mas é mais, eu acho que, às vezes, é o preconceito da própria pessoa em conseguir identificar aquilo que gosta, qual é a sua paixão, ir atrás. Porque o preconceito vai existir sempre. O preconceito, muitas vezes, está em como a gente encara aqueles desafios. E esse é o objetivo nosso do Senac. As pessoas, às vezes, chegam lá para vocês, poxa vida, mas eu gosto muito da cozinha, mas sabe o que é que... Meu pai é mecânico, meu tio é motorista, e o outro é pedreiro. Tu sabe que... Como a gente trabalha no Senac muito com a diversidade, e a gente discute muito, a gente não tem esse problema, assim. Claro que, por exemplo, técnico-informática, existem mais homens. Mas não necessariamente que mulheres não participariam, mas por aquela questão de gostar, de não gostar. E o Senac hoje, até como tu comentaste a questão da gestão, tenho orgulho de trabalhar numa instituição que 80% das diretoras de escola do Senac são mulheres. Eu assumi a direção da escola com 28 anos. Só porque eu tenho pessoas que só trabalham a mulher, porque eu conheço só a mulher no Senac. É, o público é bem feminino dentro do Senac, é bem feminino mesmo. Hoje a gente está com uma equipe de 45 pessoas atendendo o litoral, exclusivo no litoral, e eu vou te dizer que mais de 70% são do sexo feminino. Você que a primeira senadora brasileira foi a Vanessa Camata, eu fui entrevistar a Vanessa uma vez, cheguei lá e tinha um repórter de uma rádio de Pernambuco, o cara estava em pânico. Estava em pânico. Porque ele ia entrevistar uma senadora mulher, tu viu como era a cultura das coisas e como isso mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu tens no IAD? IAD a gente tem de cursos FIC, até gratuitos, que as pessoas podem entrar dentro do site do Senac e buscar algumas capacitações de vendas, algumas capacitações bem específicas e gratuitas. Aí a gente tem cursos FIC, que são formação inicial e continuada, que são cursos maiores à distância. Depois a gente vai para o técnico, graduação e pós-graduação. Aí são um leque de mais de 20 cursos para cada nível. Esses IAD são assim, são por polos. Por exemplo, Tramandaí tem o IAD para essa região, porque o cara vem aqui, porque ele tem aula presencial, uma certa quantidade de aulas presenciais ou não tem? Alguns cursos técnicos tem a exigência do MEC, que é como segurança do trabalho, tem atividades práticas. Alguns cursos é só a realização de prova, então vem para a escola só para fazer a prova e ele é totalmente à distância. Depende muito de cada curso. Sim, a gente tem por polo, mas hoje a gente atende o litoral todo. Forma hegemônica, não interessa? Não, não interessa. Porque realmente, o deslocamento dele é muito pequeno para vir até o litoral. Então essa facilidade acaba com que ele possa fazer, às vezes, e acontece muito, por exemplo, segurança do trabalho. Ele é do polo de Pinhal, por exemplo. Às vezes eles têm que fazer aula prática aqui em Tramandaí. Por quê? Porque dentro de Tramandaí a gente faz a questão de evacuação. Tem uma outra estrutura, o prédio já preparado para fazer as simulações, que é aquela questão da prática, dele conseguir aprender no dia a dia, tendo mais informação. No caso do IAD, você tem todos eles no IAD? Todos os cursos estão na modalidade IAD ou alguns não? A maioria deles tem. O que a gente não vai ter é a gastronomia, por exemplo. A gente vai ter alguma oficina, alguns cursos. Esses que são muito cabelereiros também, a gente não vai ter na modalidade IAD. Mas cursos da gestão, informática, a maioria deles que a gente tem presencial, a gente consegue fazer ele IAD. E o nosso leque de cursos técnicos hoje no litoral, ele é maior IAD do que presencial. Até na questão de fechar turmas. Porque quando a gente fala em educação em distância, no SENAC, a gente fala a nível nacional. Então, hoje o Rio Grande do Sul fica responsável pelos cursos técnicos. Santa Catarina fica pelos cursos de formação inicial e continuada. E pós-graduação e graduação é responsabilidade de São Paulo, que atende o Brasil inteiro. Então, para facilidade, até em fechar turmas. O endereço entre a Amandaí, Keila, e o telefone para quem quiser participar desse mundo de aprendizagens do SENAC? A gente fica na rua Rubem Berta, número 1700. Então, fica o convite já para o pessoal ir ali conhecer a escola. Tomar um cafezinho, um chimarrão, sempre tem. A gente está com uma estrutura aqui de seis andares. É uma estrutura linda. É uma das escolas mais equipadas do Rio Grande do Sul. E eu estou falando de 43 escolas. Então, uma das escolas mais bonitas e mais equipadas está no litoral. Então, acho que esse é um benefício que o litoral tem e que tem que utilizar. E eu sempre comento que para a Amandaí, essa escola, ela não é do SENAC. No verão, funciona? Funciona, funciona. A gente funciona. A gente tem a escola aberta das oito da manhã até as onze da noite, quase todos os dias. Porque os cursos alguns vão até onze da noite. E eu sempre comento que a estrutura não é do SENAC. A estrutura é do município e da comunidade, porque ela está de portas abertas. A gente passou uma semana toda de atividades gratuitas, palestras, workshops. Então, é legal ir até a escola, conversar com a equipe, porque a gente sempre consegue encaixar alguma coisa para a pessoa que está ali nos visitando. O telefone de contato é o 3661-5674. Mas é legal ou acessar a nossa página no Facebook, SENAC Tramandaí ou SENAC Torres, que são as únicas duas escolas que têm página, ou no site do SENAC. Então, senacrs.com.br barra litoral. Aí ali no litoral consegue achar as informações de todas as escolas aqui que estão no litoral norte. Infelizmente, acabou esta jovem que hoje completa 31 anos. Espero que a senhora complete mais 90 para começar de novo, né? E que nos visita nos trazendo tantas coisas boas, tantas informações sobre o SENAC aqui de Tramandaí, de Torres, de Osório, de Pinhal, de Capão. A Keila. Até o próximo Tendência Entrevista. Tendência Entrevista.